Tinha, eu falei, usa o quadro, você tá com a minha falta Aí você colocou, caralho? Eu tô mesmo É, você já colocou aqui, exatamente Você colocou o primeiro quadro, é dois? É, eu não coloquei o próximo É, eu não coloquei o próximo É, eu coloquei o primeiro Essa é a primeira? Essa é a primeira? Pegou o melhor, né? Agora, até agora Terceiro É, eu não coloquei o primeiro quadro, né? É, eu não coloquei o segundo quadro, né? Terceiro Terceiro Obrigado.